E aí, meu nome é Murilo Nakashima, de volta depois de um intervalo de férias aí, de umas duas semanas sem vídeo. E agora a gente voltou com mais uma parceria feita. O skate está virado. É a Soul Skateboard. Achei bom pra caramba. Fibra de vidro no preço. Quem é de Santos cola lá na rua Epitácio Pessoa, número 13, próximo a Conselheiro Neves, de esquina assim mais ou menos, numa galeriazinha, você entra e vai ser um dos boxes à direita. Cola lá, se quiser o seu, garante o seu lá. E é isso aí, o bagulho é bom mesmo. O shape é bom pra caramba. Então, vai lá e dá uma olhada lá. E hoje eu vou ensinar pra vocês o Shove Tidback Reverso. Valeu? Nóis! Então, pra você mandar o Shove Tidback Reverso, você tem que ter uma noção do Shove Tidback, que é o varial, né? Pra frente. Então, ó, você coloca o seu pé da frente na diagonal, assim, ó. Próximo ao parafuso aqui. E o pé de trás, você chapa igual do Shove Tidback, assim. Na hora que, ó, você já vem, pra mandar o Shove Tidback Reverso, você já coloca o corpo mais reto. Pra facilitar, porque o corpo, você vai ter que pegar ele daqui e puxar de volta o Shove Tidback. Então, ó, você vai colocar assim. Na hora que, ó, jogar, fica meio com o corpo reto. Jogou pra cá, pula já em direção contrária, arrastando o seu corpo pra cá e puxando de volta. Aí ajeita, coloca a base. Ó, jogou, quando ele estiver na metade, crava o pé de trás no teio, puxa o restante de volta. Beleza? Se eu não expliquei bem, depois que eu não tá lá o que você tá errando, que eu respondo, ó. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Espero que vocês consigam aprender. Shove Tidback Reverso, dúvidas e outras manobras, deixem nos comentários do vídeo. Página da Soul Skateboard, página da Evode, Facebook da Faze, meu Facebook, Twitter. O que vocês quiserem mandar, podem mandar lá. Agradeço muito por todo mundo aí que tá nessa correria. Todo mundo que ajuda a filmar. Todo mundo que me apoia. Todo mundo que tá no dia a dia gravando, editando, fazendo tudo junto comigo. Obrigado de coração a todos vocês que assistem o canal, 220 inscritos agora. Valeu Paulinho da Evode, valeu Lion da Soul, valeu Pesado da Faze. Tamo junto até o fim, caralho. Até o fim. Essa porra não vai parar não. Tchau. Tchau. Tchau.